Eu agradezco a Ayahuasca, revelação da luz divina Reconheço esta bebida, ela mudou a minha vida Agradezco a Lachacronita, almariri naturaleza A realeza dos xamãs, a chama vem dessa clareza Eu agradezco a Ayahuasca, revelação da luz divina Reconheço esta bebida, ela mudou a minha vida Agradezco a Lachacronita, almariri naturaleza A realeza dos xamãs, a chama vem dessa clareza Todo o meu ser, envolto em medos Pra renascer, deixou morrer os meus apegos Eu vou contar ao mundo inteiro Eu vou cantar, com coração mais verdadeiro Todo o meu ser, envolto em medos Pra renascer, deixou morrer os meus apegos Eu vou contar ao mundo inteiro Eu vou cantar, com coração mais verdadeiro A lua encanta toda tribo Dança do fogo incendeia Eu agradezco a Grana Espírito Eu agradezco a Grana Espírito O Acantanca, reia, reia Eu agradezco a mis hermanos Agradezco a La Madrecita Pois nas voltas do caminho É esse amor que me ilumina A lua encanta toda tribo Dança do fogo incendeia Eu agradezco a Grana Espírito O Acantanca, reia, reia Eu agradezco a mis hermanos Agradezco a La Madrecita Pois nas voltas do caminho É esse amor que me ilumina Todo o meu ser, envolto em medos Pra renascer, deixou morrer os meus apegos Eu vou contar ao mundo inteiro Eu vou cantar, com coração mais verdadeiro Todo o meu ser, envolto em medos Pra renascer, deixou morrer os meus apegos Eu vou contar ao mundo inteiro Eu vou cantar, com coração mais verdadeiro Eu agradezco a Ayahuasca Revelação da luz divina Reconheço esta bebida Ela mudou a minha vida Agradezco a La Chacronita A Lachacronita 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 Deixou morrer os meus apegos Eu vou contar ao mundo inteiro Eu vou cantar com o coração mais verdadeiro Todo o meu ser envolto em medos pra renascer Deixou morrer os meus apegos Eu vou contar ao mundo inteiro Eu vou cantar com o coração mais verdadeiro Todo o meu ser Eu vou cantar com o coração mais verdadeiro Eu vou cantar com o coração mais verdadeiro Eu vou cantar com o coração mais verdadeiro Eu vou cantar com o coração mais verdadeiro